Quer restaurar os teus sonhos, quer trazer esperança para o teu coração, quer trazer paz para a tua vida, para o teu casamento, para a tua casa E hoje o Senhor pergunta pra você, o que você quer que eu faça pra você? E aquele homem respondeu, Senhor eu quero voltar a ver E Jesus falou, tocou nele, falou, a tua fé te salvou E a Bíblia fala que aquele homem imediatamente recuperou a visão e seguiu a Jesus Sabe queridos, Deus quer trazer de volta para a tua vida coisas que foram perdidas Deus quer trazer de volta para a tua vida coisas que você pensou, vou, eu perdi nunca mais, a minha vida vai ser da mesma maneira Mas Deus quer restaurar os teus sonhos, Deus quer encher o teu coração Deus quer dar sonhos maiores pra você, Deus quer dar esperança pra você Deus quer curar não só a tua vista, mas Deus quer curar o teu coração também, querido Amém Se acredita nisso?